É, né, pra vocês verem que eu não tô falando merda, né? É, não sei, vocês cruzam com o redondo ou vocês cruzam com o quadrado? Deu trocado pra o seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante... Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e youtubers! Bruxão de volta aqui pra mais um episódio do Rumo ao Bruxo, nosso rabo, episódio número 11. Episódio passado foi o Mata Mata, a gente trouxe o Havertz e trouxe o Griezmann, mas acabamos nos livrando do Griezmann. Porque não tava ajudando muito, né? Não tava curtindo muita carta. E aí a gente pegou em Cucu e colocou aqui, e o Havertz continuou no ataque também, junto com o Tio Han. Nesse episódio aqui vamos jogar um pouquinho de Rivals, fazer um pouquinho do Farming e também jogar a nossa querida WL. Deixa teu like, se inscreve, ativa o sininho e bora pra cima! Quer montar o seu time dos sonhos logo no início do FC 25? A Foodshop é a única do mercado que entrega suas coisas de forma automatizada. Mas se você tiver alguma dúvida, eles têm suporte 24 horas no WhatsApp. Link e cupom de desconto na descrição. Vamos lá, alguns 7, 8 mais aqui, a gente fez 4 DMs desse e uns 5, 80 a mais. Quem sabe, né? Só consegue quem tenta, o primeiro não conseguimos. O primeiro deu ruim. Vamos lá, mais um duplo 7, 8. Cabeludinho, mas não é o Alcalde também. Lateral direito? Podia ser o Arnold, né? Mas não é. O Arnold tá especial. Mais um pacote duplo 7, 8. Será que nenhum vai acender? A gente fez o quê? Uns 15 já? E não tivemos sucesso? Informe. Aqui se pagou. E 5, 80 a mais aqui. Pra resolver o nosso problema. Não acendeu também. Caramba, hein? Tá difícil fazer um Ico, hein? Ah, vou resgatar tudo aqui. E a gente chegou ao nível 29 também, né? Deixa eu ver se não trava só. Ó, um PP80 a mais. Um pacote com 2, 8, 4. 3, 8, 1 e 1, 3, 8, 2. Travou, obviamente, né? Estravou. Legal, jogo bom. Jogo bom, jogo bom. Aqui no Dominance Total vai ter bastante coisa aqui, né? 2 PP80, 1 PP81, 2 PP82. Outro PP82 e 1 PP83. 3, legal. Mais 2 PPzinhos. Muita coisa. Muita coisa pra gente abrir aqui. E tem a temporada também. A gente avançou 3 níveis. A gente vai pegar o Berrigan de empréstimo. O Gênio Berrigan. Por 10 partidas. 1 PP83. Cadê? 1 PP383. E o Muriel. Vamos abrir todas essas bombas aqui. Tá aparecendo a animação do Companion, né? Faltam 11 níveis. Pra gente chegar aqui no nível... 40. Vamos lá, guys. Torcei pra vir muita forragem aqui. Vamos. Não vou guardar nada pro... Pro Hype, não. Que vem o Ney, etc. Eu não consigo mandar o Berrigan pro clube? Por quê? Porque eu já tenho de empréstimo. Taquei. Taquei. Vamos lá. Primeiro PP, 7-5. O Delige. Segundo PP. Acho que 7-5 também. Gyoro, 8-6. Gostei. 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 Tá legal. 1 de 2,80. 2 já possui. 8-3. Famizinha. Manda os 8-7, 8-8 aqui pra nós. Dá pra eu fazer o Icon? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. 80... Ó, tem 3 PP-82 e 2 PP-83 agora, hein? PP-82. Jogo Costa, 8-4. Outro PP-82. O Icon já possui. Alex Garcia. Outro PP-82. Palinha, 8-5. PP-83. 1 de 3, 8-3 mais. Famizinha. Faz a boa. Faz a boa e a esportes. Padson. É. PP's não foram legais, não. São 3 pacotes. 1 com 3, 8-1. 1 com 3, 8-2. E 1 com 2, 8-4. Pacote com 3, 81 mais. Etch of the Week. Não é andador. May. Alemão. Dá a bunda, desliga das minas. 85, free gang. Legal. Foi bom o pacote. Um Costit e um Cramarit duplicados. Eu terminei WL. Vou jogar domingo. triplo 82 mais. Não é andador. 1, 8-4, 1, 8-3. Nem uma forragemzinha pra fazer o Icon. Nada. Nada. E duplo 84 mais. O melhor packzinho que tinha. É andador. Atacante. Opa, é Pajor, 8-7. Legal. Pode ser um double, né? Na resenha. Lavio e Pajor. Bom. Bom pacote. Valeu a pena. Valeu a pena o esforço, guys. 2, 87. E essa Lavio joga, tá? A gente pegou nível 34 aqui. Tem um pacote com 8-5. Tem a Michelin aqui. E um pacote que só Deus sabe o que vem dentro. Eu sinto que o Ney reside aqui, velho. Eu sinto que o Ney reside em um desses dois pacotes. Vamos. 8-5 mais. Hum, tá. Andador, MC, Croato e Madrid. Só pode ser ele. É forragem legal. A gente precisa fazer o Icon mesmo? 86. Achei que era 8-7. Por algum motivo. E duplo de 5 agora. Podia brilhar azul, né? Eu não tirei uma carta de evento ainda. Faz a boa pra nós. Duplo 85 mais. Olha só. Não é andador. Não é do evento. MC. Alemão. Da primeira, o Gundogan. X3, hein? Benzemaia Gundogan. E aí, Chapetones? Um ano, hein? Se não me trouxer o Ney do golfe, eu tiro o sub. Muito obrigado, lindo. Tamo junto. É, vamos tentar jogar a tua também. Let's que let's... Resgataram a nossa insanidade mental aqui, né? 15 partidas do amor. A gente vai com esse time mesmo. Tem 100k em caixa, mas... Não vamos trazer ninguém, não. Vamos de encucu mesmo sofrendo. A gente tirou o Ney. Vai ficar no banco. A zaga é a mesma. O time é quase o mesmo, né? Da semana passada. Então, entraram o Saliba, a Itana e o Havertz. A gente comprou o Havertz, né? A Itana e o Saliba são tirados da premiação da WL passada. Let's que bora. Primeira partidinha contra o... 5 atrás. Courtois, Rubem Dias, De Bruyne de empréstimo, Tio Han, Foden de empréstimo, Robertson. Meu Deus, 5 atrás, cheio de empréstimo. Galera, eu não consigo atacar enquanto a função tá embaixo do jogador. Meu amigo. Calma. Deixa eu chegar no jogo. Não cheguei no jogo ainda. Que loucura, hein, pai? Que loucura, hein? Ainda é assim que eu gosto. Olha lá, ó. É o cara que largava o controle mesmo. Pô, Tio Hansão. É o cara que largava o controle na zaga. Lá dentro. Vai cair, Havertz. Eu gosto dessa cartinha do Havertz, hein? Eu gosto, hein? Didis, primeira partida bem tranquila. Fazia tempo que eu não pegava um jogo tranquilo assim. O cara, basicamente, tentou correr pra linha de fundo e cruzar o jogo inteiro. Com 5 atrás. Olha lá, até do meio campo. GG. Barra zero. Contra a Argentina. Tem com Howard, Rudiger, Militão, Informe, Tchacabala, Bruno Fernandes, Adama Tauré, Rashford, Sam e Nico. Nossa, os caras são muito porão, né? Não tô nem perto do Adama ainda, graças a essa função horrorosa aqui de baixo, né? Beleza. Beleza. Ajustou um pouco o passe, vamos. Que delay... Meu amigo! Vai, Airtaninha. Ai, tá muito delay. Tá muito delay, tá muito. Não que nunca esteja, né? Tá muito pesado, muito. Muito. Meu Deus, meu Jesus amado. Que peso, guys. Que peso, que peso, que peso. Que que é isso? Que isso? Que que é isso, velho? É que vocês não têm dimensão de quanto que eu tô apertando o botão, né? Lá, ele. Nossa, assim... Meu Deus! Meu Jesus, que peso, que peso, que peso. Que peso, que peso. Que peso, que peso. Tá muito pesado, tá muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. E nem é crossplay. Ah, o cara é argentino. Tá explicado. Que vacilo. Aí não, e aí? Aí não, e aí? Aí não, e aí? Aí não. E aí, Pedrão? Vamos. Bem difícil, tá? Opa. Opa. Não achei o cara nada demais, não, tá? Fácil falar depois que perde, né? Mas... Opa. Tem que ser o cara lá. Opa. 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 Consaliba, Van de Ven, Valverde, De Jong, Chiesa, Nico, Son e Griezmann. Timasso. O tempo de resposta do comando aqui que tá tendo. Eu tomei, né? Consaliba, gênio. Tipo, já apertei três vezes pra tocar a bola aqui, tá ligado? Ué? Deu licença, amigo? Tá bom, então. Obrigado. Tentar trocar o... Será que minha mãe tá fazendo alguma coisa no forno? Diga o forno aí, mãe. Tá dando delay aqui. Ainda a bola, hein? Toma, meu tio Hanzinho, então. Gênio. Vai, tio Hanzinho. É nóis. Comemoração aqui, ó. Uh! Forte. Gosto. A exclamação... Uh! Que delícia! O que é isso? Que combo! Bombaro! Bombaro! Esse sussurrum tá bloqueado, lindo. Bombaro! E aí, Durso? Valeu, lindão. Salve, bruxo. Salve, bruxo. Lindo. Como você tá? Tudo bem? Família vai bem? WL vai bem? WL não. Tudo vai bem, menos a WL. Tamo junto, lindo. Obrigado. Valeu, tisão, pelos cinco sub-gifts, hein? Tamo junto, príncipe. Toma. Uh! Nerfaram! 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 Entrarão na minha casa, nerfarão tudo! Olha só, os caras vêm forte, hein? O cara vêm forte, hein? Valeu, Durso, pelos dez sub-gifts. Tamo junto. Tá delay, não. Tá delay, não. Tá delayzinho. Tá lisinho. Tá lisinho. Tá igual o Presto Barba. Poxa, a câmera mudou. Olha a impressão minha. Eu tô maluco? Qual a câmera deu zoom? Dito isso, vencemos a segunda. Por que que a câmera deu zoom? Vamos! Vamos lá, let's que bora. Talvez pra última partidinha de hoje, hein? Vem com curto A, militão, informe, araú, hotel, valverde, barela, grisma, brolin, leão, Nico, ilt, maço, tudo comprado. É que tem que jogar. É que eu sou obrigado a jogar, galera. Senão eu não estaria jogando isso aqui, não. Vê o que tá isso aqui? Olha isso. Nossa, eu tô jogando... Cara, é o PHzinho. Não sei se é crossplay, não. Mas isso não tem nada a ver. Eu joguei sem crossplay. É do PC. Nossa, olha a tag do cara, véi. 2D 754-8093-FAC-61-B3. Segundo dia de WL. 4-3. Completamente tiltado já, né? Vamos começar o segundo dia aqui então, guys. WL já foi pro brejo, né? Então vamos tentar ganhar pelo menos, sei lá, 8 pra garantir o pacotinho de herói. Pelo menos mais 4 aqui das 8 que restam. Ganhar metade. O negócio não tá muito bacana não. Então nossa meta aqui são as 8 vitórias mesmo. Bora, 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 bora. O que passou, passou. Contra o Internacional. E goleou meu Grêmio. O Bremer tomou, o Eric, o Vara, o Tio Rã, o Tio Rã, o Rafinha, o Nico. Esse Tio Rã aí, ele mais mata a jogada do que resolve. Dito isso, tomei gol dele. Ai, como eu estou mal nesse jogo, velho. Opa. Toma, mano, Tio Rã, então. Gênio. Preciso de um coach. Tá lá. Boa, Havertz. Continua, Tio Rã. Ai, 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 ai. Ô, Tio Rã, inimigo do gol, hein? Por que eu entreguei essa bola pra ele? Vem dar. Boa, hein, Kunku. É isso. É isso, vamos. Nossa. Nossa. Meu Deus, calma. Nossa. Tá tudo errado os passes. Linda a bola. Deitou. Linda. É isso, bruxo. Tu joga muito, bruxo. Vem comigo. Chegou. Boa. Vamos. Nossa, tava tudo errado os passes ali. Tava indo tudo torto, velho. Rumo ao... 7 e 8. O cara vem de Alisson, Konatei, Van Dijk, Neymar, Ruter, Boden, Belligan. Massa, hein? Só esse Van Dijk já ganhou o jogo, né? Ai, 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 ai. Olhei pro lado na hora errada. Nossa, mamei. Nossa. Ah, cara, o problema é que os caras do console não vão pra partida, velho. Ai, eu só tô jogando contra a PC. Bom dia, Dani. Os caras do console vê que sou eu e não vão pro jogo. Vou com a fúria de um... Ia dar chute no vácuo mesmo? Meu amigo. Da bola. Tem que inverter mais a jogada aqui, né? O jogo tá perdendo FPS. Nossa, gente. Muito pesado. Roubamos. Muito pesado. É... É, né? Pra vocês verem que eu não tô falando merda, né? Pra vocês verem que eu... Não, mas tava muito pesado. Tava estranho. Eu acho que ele me desconectou. Eu acho que ele me deu DC. Foi depois que ele pausou. Eu acho que ele me deu DC. Acho que eu tomei um hackzinho aqui. Vamos lá. Pra 11ª partida. A gente tá 7-4, né? Mas na Van... Gente, de novo o Van Dijk. Teve open bar de Van Dijk. Linda bola. Vai, Havertz. Linda jogada, Kai Havertz. Vamos. Vamos, 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 vamos. Linda. Daqui, pichurã. Linda bola. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Forte short tá legal também, né? Ih, rapaz. Eu vou terminar. A gente tá há 59 minutos em live. Já foram 6 partidas, é isso? A gente tava 4-3, eram 7. 8-4 são 12. 5 partidas. É isso. Ah, estética de Foot Champions. A primeira aqui, ó. Vamos botar no Salibin aqui. Porque como ele foi a premiação da última WL, né? Então, WL, Saliba, evolução de WL. Ele merece. Ele merece. O homem é gênio. Olha que carta linda. Nem precisa fazer nada, né? Olha só. Que coisa linda. Vai, Salibinha. Vai ganhar mais uns 20 de pace agora. Ô, que carta... Ih, o Tchurã. A gente ia fazer o Tchurã, né? Mas a gente decidiu fazer o Saliba. O Tchurã falou, eu não fico no time. Eu não fico. Se não vai me evoluir, eu não quero. Foi embora. Vamos lá, guys. Faltam duas, hein? Já recuperamos, né? Já conseguimos o herói. O cara vem de Alisson, Rúdico e Conatê. Tchurã, De Jong, Griezmann, Tchurã. Nico, a dama. Tá lá, Itana. Que bola. Vai, Tchurã. Não pode, Tchurã. Não pode. Não pode, Tchurã. Sei que tu é grosso de nascença. Ih. Entra de novo, Tchurã. Isso, meu lindo. Isso, meu lindo. Vai, Tchurãzão. Meu gigante pela própria natureza. Carrega nóis, velho. Carrega nóis, lindo. O cara do PC pausou. O jogo começou a travar e eu tomei DC. Vai, Kai Havertz. Melhor card do jogo. Não tem jeito. Melhor card do jogo. Havertz, eu vou ter que te vender por economia de caixa. Mas eu te amo. Ih, largou? É bom que dura mais a live. O cara cansou de levar 300 gols. 10 barra 4 em uma hora de live. Ai, como esse jogo é de dia, né? Ontem tava horroroso. A gente não ganhava uma. Vamos lá, pra grande final. Ou joga por amor, ou joga por terror. Vamos ver. É o leite. Ih, 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 ih. Será, Deus? Será, Deus? Será, Deus? E... Não. Vamos lá. Se não for hacker, é a última partida. Até esfriei já. Até esfriei. O cara vem de Alishou, Kundera, Oro, Mendit, Wuhan, Adama, Doku na esquerda, Belegan, Haaland e Balé de empréstimo. O cara quer muito essa win, hein? Ai, achei que tu pegava aí, Taninha. Uh, isola, Balé. O cara é gênio da pressão aqui, tá? Não consigo tocar bola. Não consigo, não consigo tocar bola. Hum, se eu consigo... Que isso? Isso aqui não tá normal, não, pô. Não tá normal, não. Com esse jogo... Achei o Tio Han. Hum, legal. Achei o Tio Han de novo. Ele mexeu pro lado. Vai, Tio Han. Ah, eu queria ter essa sorte, amigo. Eu acho. Dois minutos de acréscimo. Pra quê? Meu Deus. Que dificuldade pra fazer qualquer... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Me dá desconect, pô. Me dá desconect. Meu Deus do céu. Prorrogação. Que jogo. Que jogo impuro. Que jogo impuro que a gente tá enfrentando aqui. Vai, Havertz. Ah, B... Tô falando pra vocês que não tá puro, pô. Eu sei que eu tô reclamando o jogo inteiro, guys. Vai, pô. Vai, x5 segundos aqui, tu vê o que tá acontecendo. Entendido, né? É 5 segundos. Cento em 19, hein? Cento em 19. Tá lá. Linda. Não tocou. Não quis. Calma, professor. Pênaltis. Pênaltis, então, guys. Achei a partida muito estranha. Achei a partida muito estranha. Mas vamos pra cima. Achei muito estranha essa partida. Vai, cai. Boa, cai. Pega do balé. Pega do balé. Pega do balé. Pega do balé. Ai, vagabundo. Nem monstro. Vai, né, gênio. Eu ia bater no meio. Eu mudei na última hora. Eu ia bater muito no meio. Pega do nele dele. Taca oito. O nele do cara tá com oito. Não pode fazer gol. Ai. Vai, Little. Castanhada lá, Little. Boa, 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 boa. Pegamos. Pegamos. Aqui pegamos. Aqui pegamos. Aqui pegamos. Aqui pegamos. Aqui pegamos. Aqui pegamos. Por tuata gigante. Por tuata gigante. Ai, ai, ai. Vagabonde. Bond. Vagabonde. A labinha. Tá assanhada lá, bã. Moiou, hein, chat. Moiou, hein. Pega dele. Pega dele. Ah. Moiou, moiou, moiou. Partida muito estranha. Mas tá bom. Recuperamos aqui o... A WL. Vai pegar no Bellingham, cortou A. Vocês estrenam junto. Partida muito estranha aqui, tá? Tempo normal, achei muito estranha essa partida aqui. É... Meu time não movimentava. Meu time não fazia nada. Meu time não queria jogar. Meu time não quis, em momento algum, jogar. 0x0. Tanto que foi 0x0. Ele não teve uma chance de gol sequer. Mas o meu time não queria se movimentar de jeito nenhum. Paciência, né? Paciência. A gente termina a WL então 10 barra 5. Tá bom. Tá legal. Premiation. Um pacote com 10.83. Um pacote Heroína. Ah. Dois pacotes com Informe. Um pacote com 28.1. Um pacote 8.7. E 60k. Boa noite, Bruno. Hum. Começaremos pelo... Tô comendo um pão de queijo aqui. Gostosinho. Começaremos pelo 10.83 negociável. Vamos. 10.83 ou superior. Andador. Atacante. Inglês é o Kane. Harry Kane. 8.8. Double walk out, galera. Pode. 90. Veio o Kane, o Bernardo. E aqui é tudo duplicado. Vamos lá. 2N 81 ou mais. 2N 81 ou mais. Tá open. E... Andador. MC é o Belligan. Alemão é o Belligan. Um Dogan, né? Sempre ele. Será que é Double, pelo menos? É Double. Grimaldinho sem perna. 74 de pace. Segundo Dogan. 8.7. Legal. Também veio a Walsh. Vardial. Legal. Tá aberto. 1.87 mais. Não é da promo. É mulher. Zagueiro. Francês da Renard. Só pode ser ela. 88 de overall. Didis. 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 Melhor que 87, né? Melhor que... Eita que... Ah, negociável, né? 3.85 mais. Tá na tela. Hum. Walkout. Goleiro. Oh, Black. Legal. Goleiro russo aqui. Oh, Black. Double. Não, não foi Double. 88 de over também. GG. Já veio defendendo. Olha, veio a troçarda também. A carta joga, tá? Melhor que o Incucu vai ser. Melhor que o Incucu vai ser. Herói ou heroína sem limite de over? Vem comigo. Quem tá sofrendo, vai sofrer mais ainda agora. Vamos lá. Herói ou heroína? Nível básico. Andador. Atacante. Alemão. É o Woller? A lenda. É a lenda. A lenda. Parada, hein? 79 de aceleração. Ótimo chute. 91 de cabeceio. Foi no Bar de Munique. No Wolfsburg também. É, você jogou lá, né? Stuttgart também. Finesse. Oh, louco. Finesse. Testado e Iron Plus. Se não é meta, eu desconheço do jogo. Melhoria ídolo nível básico máximo 87 de overall. Vamos ver se a gente imita aqui ou não. Tá vindo. Ídolo 87 máximo. Chegou. Chegou. É aivo. Vamos. Volante. Francês. É o Petite. É o Petite. Vai, Maquileli. Vamos. 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 Seja bem-vindo, Xuxa. 700k. 700k. Tem guaxinim, carrinho, intercepte, passe, pombo sem asa, marmita quente e incansável. Ah, esse aqui foi o time que a gente usou na WL. Deixa eu dar aqui que se é o Napajora aqui. Ah, Courtois. Sim. Joga muita bola, mas goleiro não dá pra confiar muito. Porém, eu acho que é o melhor goleiro do jogo. Nota zero. O Saliba, gênio, Varane, gênio. Não tenho o que falar dos dois, mano. A gente tá com uma dupla de zaga muito fechada. Eu tenho até medo de tirar outro zagueiro. Porque tá muito fechada a nossa dupla de zaga. Tá muito boa. Tá muito boa. Muito boa. Ah, o Llorente. É bom, né? Não é um gênio, mas é bom. O Alaba é gênio. A Itana não empolgou. Achei carta comum. Achei comum da bola, total. Tanto que ela vai sair. A gente vai trazer o Tio Han pra MC e o Petit de volante. A Patri não funciona mais, infelizmente. Tiraram o... Tiraram o Long Ball Plus, né? Tira e senta. O Incucu horroroso. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que cara tá ruim. Quem poderia prever, né? A gente economizou moedas, né? A gente não quis trazer ninguém. Economizou moedas e... Quem poderia prever que ele seria horroroso, né? Ou carta ruim da Tirissa. Ah, o Tio Han, o gênio do time. Ídolo. 190 partidas, 190 jogos. Só mata o 3-4. Se ele tivesse 4-4, seria muito quebrado. Cartaça, não tenho o que falar. Vários gols. E o Havertz acho que foi a melhor carta do time na WL. A gente comprou pra testar, pra brincar, né? Que carta. 27 partidas, 23 gols. Ele foi um pouco mal. Ele jogou de meio no Rivals, né? Aí ele ficou com os números abaixo. Mas botei de atacante aqui na WL. Que carta. Que carta. Esperando ele vir de lateral esquerdo. É isso. Ah, 10-5 moral. A gente saiu de um 4-3. Tomou dois desconects. Perdeu pra hacker. Nossa, a WL... Do desastre, mas valeu a pena. Vamos! Vamos! Vem comigo. Muda, muda. Muda o logo. Muda o logo. Muda. Muda? Respect, tá? Respect. E aqui a gente também pegou o nível 36. Vai dar um pacote com 2.86 pra gente. Pensou aqui, teu Mbappé? E também vendemos as cartas do time, né? Pra você do YouTube que tá acompanhando meio perdido aí. Vendemos o Havards por 620. O Kane por 35. E aqui o Neymar também era o carinho, né? O Neymar por 39. E por isso a gente tá com 967 mil moedas. Vendemos 8.4 aqui também e tal. Vamos abrir o pacote pra fechar o vídeo com chave de ovo? Duplo 86. Neymar. Nunca é, né? Zagueiro português ao Rubem Dias. 8.9, né? Se for double... É, de qualquer jeito é double. Quem que pode ter atrás dele de bom? De bala. 8.7. Bom pack. É 8.8 o Rubem Dias. Ele não era 8.9 ano passado? Hum. Legal. Bacaninha, 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 bacaninha. É isso então, né? Por hoje. Aqui o vídeo do YouTube. Jogamos a WL. Pegamos Elite. Vamos sair com a prévia aqui. Sai com chave de ouro? Toma. É isso. Vídeo gostoso, vídeo bom. Gameplay gostosa, gameplay boa. Deixa o teu like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Tchau. Tchau.